Bom, gente, primeiro, entrando no tema que foi colocado em debate, muita gente fugiu aqui, mas nem nada a mim, quando estamos no tempo reunida, é normal as pessoas também desabafarem um pouco. Mas o PSDB neste ano sofreu uma enorme demoração, uma enorme demoração. Então nós temos que o que você avisar, que temos que avaliar com muita calma, porque não é só o Fábio Geraldo Fábio, ficou em quarto lugar, em quarto lugar, não é brincadeira. Nós estamos ganhando eleição para governador nos últimos três eleições no primeiro turno. O Dória ganhou? Ganhou. O segundo turno é apertado. Aí sim a militância fez diferença. O que salvou o Dória não é só o Fábio de Apoia do Bolsonaro, não. É porque a militância na capital do interior saiu para a Rua Dizem e ainda mais saiu para a Rua. E ganhou com a Mara. A Mara tem um perfil diferente. Ela não depende do eleitor do PSDB. Ela tem um segmento que ela trabalha, trabalha muito bem e é reconhecida por outras pessoas por isso. Eu não sei de vocês, mas eu mandei a colinha nos três últimos dias, para os amigos, parentes. Então, a maioria retornava, a Mara eu voto. A Mara eu voto. Olha só. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Desde a eleição, eu venho conversando muito. Eu saí muito chateado. Amigos meus, parentes, sempre votaram em quem eu pedi no PSDB. Dessa vez, o Fábio e o PSDB, não. Então, eu quero sugerir a fazer uma sugestão que eu dei no diretório estadual e quero dar aqui para vocês. Se a gente fizer a análise errada do que aconteceu, nós vamos achar a solução errada. Deve tomar muito cuidado. Ah, qual é a análise correta? Eu não sei, mas nós temos que discutir. E não é uma causa só. O que é isso que tem? Não é uma causa só. É porque a militância diz, não, não é só isso. Junta a militância, junta um montão de coisas que mais é grano e que nós não percebemos que a sociedade está me exigindo outra coisa. Quando eu converso com os amigos fora da política, eu quero dizer que eu vim com os amigos fora da política. No parente, faço uma pergunta. O que você acha do PSDB? Só essa pergunta. Ouça uma resposta. Ouça uma resposta. Sabe quando eu ouvi? É um partido igual aos outros, aliado do PT, é corrupto. Não tem posição. Ou seja, a nossa imagem foi destruída. Culpa nossa. Não adianta achar culpado lá fora. Culpa nossa. Nós não fizemos uma oposição firme. O eleitorado que votou no Bolsonaro, que passou a grande maioria, era o nosso eleitor. Sim. Era o nosso eleitor. Não é só a coisa do Aécio, a do Laval, mais ainda. Mas não é só o Aécio. A gente também tem muita atitude. Teve uma pessoa que falou, sabe qual é, que para mim marcou muito, um amigo falou, sabe qual é? Eu não vi o PSDB se indignar com o que aconteceu com o PT, porque a gente fazia oposição ao PT institucional. Enquanto as outras pessoas estavam indignadas com o que a gente fizeram. Então nós temos que fazer uma análise muito mais profunda a gente. Senão o PSDB não sobrevive. Não sobrevive. Então a gente quer usar esse congresso agora para fazer uma análise mais chamativa de um programa. Ninguém é contra o nosso programa de governo. Eu vi outro, mas não tem a gente. Aqui quem falou. Mas não tem a gente. Ah, nós temos que mudar o nosso programa de governo. Ninguém é contra. Nós temos que limer o nosso programa de governo. Agora é contra a nossa ação política. Nós não tivermos uma ação firme na demanda que a população queria de honestidade, de corretão, de fim de mordomia. Então tudo isso nós vamos ter que avaliar para achar o caminho da nossa atitude de fazer política. Não é só discurso, é atitude. Então eu queria deixar isso. Faço até o congresso estadual, faço essa pesquisa com seus amigos e parei-nos fora da política. Então eu acho que a gente vai ter um feedback do diretor estadual para contratar uma pesquisa qualitativa antes, para a gente também sentir a imagem do PSDB. Mas juntando com aquilo que a gente consegue com os nossos amigos, eu acho que a gente vai conseguir achar um caminho bom para levar para o nacional. Para levar para o nacional. Então eu queria deixar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.